Quais são os sintomas de inflamação no útero? Os principais sinais e sintomas de inflamação no útero são corrimento vaginal, secreção que pode vir com mau cheiro e com coloração amarelada dor abdominal ou dor pélvica, região inferior da barriga, dor para urinar dor e ardência ao urinar por vezes de forte intensidade dor durante as relações sexuais, sangramento após a relação sexual ou espontânea fora do período menstrual Os sintomas de inflamação no útero ocorrem principalmente durante a relação sexual e variam bastante de acordo com a localização da inflamação que pode ocorrer no colo do útero ou na região interna do útero Servicite A inflamação mais comum no útero é aquela que ocorre no colo do útero que é a região mais estreita do útero localizada no fundo da vagina e por onde o sangue menstrual é eliminado A inflamação do colo do útero não interfere na gestação desde que seja tratada adequadamente Entretanto, a Servicite muitas vezes não apresenta sintomas que podem levar à progressão dessa infecção e inflamação para regiões próximas como os ovários, as trompas e a região interna do útero causando a doença inflamatória pélvica A DIP é uma situação mais grave e pode apresentar, além dos sintomas típicos um quadro de febre, náuseas e vômitos Quais as causas da Servicite? A principal causa dessa inflamação no útero são as infecções causadas por fungos, vírus ou bactérias que incluem infecções sexualmente transmissíveis como gonorreia, clamídia, herpes, tricomoniasis, entre outras A Servicite também pode ser causada pelo uso de anticoncepcionais hormonais e por traumatismos no colo do útero Quais os sintomas da Servicite? Os sintomas da Servicite incluem dor abdominal, dor na coluna lombar, dor na região da pelve, dores nas relações sexuais, sangramento vaginal, corrimento e odor desagradável na vagina Qual é o tratamento para a Servicite? O tratamento da Servicite depende dos sintomas apresentados pela paciente e dos resultados dos exames solicitados Em geral, é realizado com medicamentos antibióticos orais e tópicos Nos casos mais graves, a medicação precisa ser administrada pela via endovenosa em hospital, embora sejam casos raros Recomenda-se que a mulher não tenha relações sexuais até o fim do tratamento e desaparecimento completo dos sintomas, que leva cerca de uma semana Endometriose Endometriose é uma inflamação do endométrio, que é a camada mais interna do útero Sem tratamento, essa inflamação no útero pode provocar sérios danos no aparelho reprodutor da mulher podendo causar, inclusive, infertilidade Quais os casos da endometrite? A principal causa da endometrite são as infecções causadas por bactérias nomeadamente infecções sexualmente transmissíveis como gonorreia, clamídia e sífilis A endometriose ocorre com mais frequência depois do parto, abortos e após exames que podem provocar infecção do útero com bactérias como esteroscopia, colocação de dil, curetagem, entre outros Quais os sintomas da endometrite? Os sintomas da endometrite incluem febre, dor acima do púbis, mal-estar, cólicas menstruais, corrimento e sangramento vaginal Qual é o tratamento para endometrite? O tratamento dessa inflamação no útero é realizado com medicamentos antibióticos É fundamental seguir o tratamento até o fim para prevenir recaídas e complicações O exame Papa Nicolau é utilizado para diagnosticar as inflamações do colo do útero e o médico de família, o ginecologista, são especialistas indicados para o tratamento dessas inflamações do útero